Música Oh baby Música Valeu papai Seu gelo tá grudado no meu cobertor Você não sai da mente, não Bota aqui na arena, aquele filho Tô sentando gostoso, como olha bandido Dizendo não para, não para E gemendo como olha agonhoso Pedido pra mim, dá pra dar a cara Tô sentando gostoso, como olha agonhoso Pedido pra mim, dá pra dar a cara Luz pegado, dói desse lado É puxão de cabelo, é capa de rama Pedido pra mim, dá pra dar a cara Luz pegado, dói desse lado Você puxou nem galeiro, é capa de rama É o peinão da minha vez, tu veste Vamos lá, Luz Você tá louco? Rapaz, eu vou te contar uma coisa A melhor destino é do mais do mais, meu filho A senhora toca tudo Dançam tudo Pelo amor de Deus Fala comigo, bebê Aquele jeito, ó Chama, chama O coração é do bandido Eu viciado, meu coração se arrachou O homem que só me ilusou E eu achava que era dor Mas ela só queria curtição Falta bozão que eu tô viciado Passa a brincada no teu rebolado E a mão de chafado E eu já me cama vendado Senhor! Pra cada meca de batida eu já me dado Pra cada meca de batida eu já me dado Toma, toma, vai pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vai pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vai pro papo Toma escuta Toma, toma, vai pro papo Sim, minha bebê Toma, toma, vai pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vai pro papo Dentro do seu quarto Toma, vai pro papo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Chama, papai! Chama, olha lá! Eu já me chamo, meu coração Eu quis te dar Meu coração não se ela tá jogou O lado ele só me usou E eu achando que era amor Mas ela só queria goste de sou Volta a mãozão que eu tô viciado Passa a brincada no teu rebolado E a mãozinha só não falo Eu já me chamo, meu coração não se ela tá jogando E eu já me chamo, minha mãe E até na minha cabeça eu vou te dar O seu brilhado E até na minha cabeça eu vou te dar O seu brilhado Toma, toma, vai pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vai pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai pro papo Toma espuma, se toma Toma papai